No dia seguinte, João estava ali outra vez com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles O seguiam. O que estão procurando? Onde o Senhor mora? Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. Venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com Ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem! Vem! Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Eu já volto. Ele foi procurar. Foi procurar Felipe, e disse... Venha comigo. Felipe era de Betsaiba, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no Livro da Lei sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Um homem realmente sincero. Como o Senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Filipe foi procurar Natanael. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não 물, não X, ninguém È o Filho do Homem. O Filho do Homem está com outras. Agora vamos ver se o Filho do Homem. Vamos ver se o Filho do Homem. Vamos ver. Obrigado.